Vendo essa lista aqui de SS barra EX, a gente vê que a gente tem muitos, muitos personagens para investir em livros, que são personagens bem caros e nesse vídeo gostaria de apresentar para vocês quais são os melhores investimentos para você fazer aí na sua conta de SS barra EX. Então vamos dar um resumão aqui de todo mundo, lembrando que já tem review de todos aqui no canal, tá? Se você tem alguma dúvida sobre o personagem, também temos vídeos de PVP aí sobre eles também, tá? Alguns até mais recentes, outros nem tanto, igual o Poseidon. E é isso, eu vou tentar explicar para vocês, passar o meu ponto de vista, principalmente para quem não tem todos os personagens upados, ou gostaria de voltar a upar aquele personagem, até mesmo voltar a jogar caso tenha aquele personagem parado aí e ele já esteja upado. Então, bora! Vamos começar aqui pelo 12º Melhor Cavaleiro SS barra EX, né? Não é novidade para ninguém, né, que Poseidon, todos os personagens são bons, Então, nós estamos falando aqui que o Poseidon é, na minha classificação, o pior personagem dessa lista de top 12, tá? Mas a gente sabe que o Poseidon, ele entra pelo menos num top 3, ele parece às vezes no Jamiel, ele parece às vezes nos duelos galácticos, no chinês, ele parece até mais do que aqui no global, pelo que eu vejo, por causa dele ser bem tanque, ser bem resistente, com o seu mangá ele se torna o controle mais rápido aí do game também, né? Já que ele fica aí com aproximadamente 440 de speed, se eu não me engano. Então, o Poseidon tem aí as suas qualidades, ele serve aí também como counter de algumas builds, principalmente, por exemplo, o Shura Divino, que vai chegar aí no método global, vai poder aí o Poseidon usar, sendo usado, né, estrategicamente para neutralizar aí o Shura. Então, o Poseidon, por ele fazer muita coisa, ele pode ser útil em alguns metas, tá? Ele vai e vem, depende muito do método, ele pode utilizar algumas estratégias diferenciadas aí para cauterar o inimigo. Estratégia de contra-ataque, estratégia aí de controle de... Rogelamento, e por aí vai. Mas é fato que o Poseidon, ele é o que menos que destaca desses dois, ele é o que você vai mais custar ver no PvP por causa disso, né? Porque ele não se destaca tanto assim, tá certo? As qualidades do Poseidon, status, sobrevivência, velocidade, problemas do Poseidon, baixo dano, é lento para jogar, e o que ele faz tem outros personagens que podem fazer igual ou até melhor, maioria das vezes. O diferencial dele também é que ele faz muita coisa, ele não faz nada tão top, igual vai ser um Campos Divino, igual é um Ayakos na questão de controle, não vai ser um dano absurdo, igual é um Malone, mas ele faz um pouquinho de tudo, e isso pode ser utilizado muitas vezes no meta. O próximo aqui que a gente vai falar, obviamente, é o Haggis, né galera? Esse é um personagem lindíssimo que, infelizmente, hoje ele é legal no meta, porque temos muitos builds que começam a jogar a partir da rodada 3. Então, você tá com uma build aí, mas retranca, tá lá com devteros, DPS, vai vir o Shura, que isso começa a mitar aí normalmente na rodada 3, por exemplo. Temos o Oneiros, que começa a ficar perigoso, às vezes na rodada 2, às vezes na rodada 3. Essa redução de 30% do PV máximo faz com que seus DPS elimine os inimigos muito mais rápido. O porém é que ele é lento, ele só joga na rodada 3, a rodada 1 dele é muito ruim, a rodada 2 dele é muito ruim também, fica menos ruim. Talvez aí, se tiver aqui o skill base dele, o Padra, para ficar com 100% aí, para marcar aí o contrato na rodada 3, ele ativar o contrato dele, garantido, né? Então, o problema do Hacks é porque ele é muito lento, ele não é perigoso na rodada 1 e na rodada 2. Tem aquele efeito passivo de reviver os aliados, caso eles faleçam na rodada 1 e na rodada 2, após a ativação, ele ainda é vulnerável ao controle, que pode atrasar ele ainda mais, porque ele é obrigado a ativar o Grande Eclipse. Então, devido a esses poréns, ele pode ser até pior do que o Poseidon em muitas situações, tá? Ele fica bem lado a lado aí com o Poseidon. O Poseidon até parece mais do que ele. Só que o Hacker tem mais singularidade do que o Poseidon. O Poseidon, ele é mais genérico de muita coisa. Aqui o Hacker, não. Ele é bem singular mesmo, tá? E o destaque dele é isso. Para a luta longa, ele fica bem interessante com a redução de PV do inimigo. O problema é que é muito lento. Continuando aqui na nossa lista, nós vamos agora para o décimo, que é a exclamação de Atena. Três em um, mas não tá fazendo quase nada, tá fazendo como se fosse um, né? Então, a exclamação de Atena sofre do mesmo mal do Poseidon, que é fazer muita coisa, porém não faz alguma coisa muito bem. Ele consegue causar um dano, mas não causa um dano monstruoso, igual vai ser um Alônia, igual vai ser o Oneiros. Consegue proteger, dar uma curada, mas não vai curar tão bem, igual vai ser o Magseus. E também ele consegue ser um controle, mas vai ser um controle pior do que o Oneiros. Vai ser um controle pior do que... Hipnos, né? Então, ele não é um controle tão OP assim, quanto a gente avalia com outros personagens. Porém, ele tem uns status legais, ele tem umas estratégias bacanas também, principalmente do Milo, de atacar alvos invisíveis. Ele tem um problema do anti-meta dele, do Xun-MM, diminui muito o DPS do Milo aqui. E ele tem essa passiva aqui, que é extraordinária, né? Deixar imune a controle. Hoje é muito bom quando você usa o Iori, e ainda tem um revive, né? E, estrategicamente, também tem a exclamação de Athena, que garante aí uma skill extra. Então, ele seria isso. Hoje ele é um pouquinho mais jogável, ele é um pouquinho mais perigoso do que o Poseidon, né? Seria tipo um Poseidon 2.0. Obviamente, o Poseidon tem suas singularidades, como a Semence, ele aplica nos aliados e tal. O Auto Shield, que ele fica criando pra dar mais tanque, além da Speed. Mas, a exclamação, ela consegue, por exemplo, alguns combos, como o combo do Shura, já dá aqui em alguém, o Milo, por exemplo, né? Então, oferece aí alguns combos a mais, e o set é mais atrativo do que o do Poseidon, né? E seria isso daí, porque, tipo, tem aquele set de invocação do Poseidon, que é um set ruim, né? Pra falar a verdade, a gente usa, porque é custo zero, e, às vezes, é o que tem pra usar. Indo pro próximo aqui, É, eu acho que muitos jogadores podem discordar, mas eu vou falar por vocês, porque que eu deixei o Thanatos no top 9. Thanatos, a gente sabe que ele tá caindo, né? No meta, atualmente. Ele é um personagem muito AP, sem dúvidas, porém, ele tá sendo fácil de ser substituído. Então, hoje, lançar um atacante, perde muito mais brilho, porque é muita concorrência, né? É, exclamação do Poseidon, eles ficam lá, só entre eles, eu faço muito, é, um pouco de muita coisa. O Hags fica lá somente com a estratégia dele. Agora, o Thanatos não, é eliminar o inimigo? Temos o Kyo, temos o Neiros, temos o Cano de Gêmeos, que tá brilhando demais, temos o Choro Divino, que tá chegando aí com peso, tá? Eu vejo, às vezes, algumas gameplays do Choro Divino, pra ver se eu vejo algum combo novo, alguma coisa nova do Choro. Não tá aparecendo, mas eu tô vendo que a galera, pelo menos chinês, tá jogando muito. Vou trazer aí, segunda-feira de manhã, o vídeo do Choro também no Jamião, pra vocês aguardem aí, tá? Que deve ser segunda semana do Joneiros, então não vou falar nada, né? Vou só fazer o do Jamião. Então, o Thanatos, ele tá perdendo muito brilho. Se tivesse menos opções de atacantes, hoje, no Metal, o Thanatos, ó, seria muito top. Mas, temos o Kyo mais barato, e o Kyo mais barato, que, ao meu ver, hoje, é melhor do que o Thanatos, é mais perigoso que o Thanatos, o Thanatos perde aí, um pouquinho da preferência, na hora que você decidir, assim, nossa, eu vou upar o Thanatos, pra ter mais um atacante, ou vou upar um Sukiô, vou upar um Kyo de Gêmeos? Que, inclusive, o Kyo de Gêmeos, agora, né, tá com um livro de habilidade, né, volume de habilidade no Emporio, então, assim, tá muito fácil ter um Kyo de Gêmeos OP aí, na conta, e o Sukiô, 36 livrinhos, você já tem um Sukiô top das galáxias, né, comparado ao Thanatos aí, e, sei lá, um, um, quatro, cinco, você já vai gastar aí, 36 livros, 32? 32 livros, que é praticamente um Sukiô. Então, seria isso, o Thanatos, hoje, ele perdeu o brilho, mas, o que o Thanatos tem de bom? É a sobrevivência dele, é o atacante com a melhor sobrevivência que nós temos, hoje, no Meta, né, ele deu uma enfraquecida por causa do Jabafka, por causa do Gishun MM, seu ataque em área, não está tão perigoso hoje no Meta também, e o seu Zói tem, é fácil de alterar por causa do Gishun, por causa do Gishun Divino, que está hoje voltando para o Meta, né, aos poucos, e também temos a Persephone, né, então, o Thanatos, ele não é tão perigoso, ele não é, ele é mais fácil de ser alterado no Meta atual, e ainda com a chegada do Oneiros, que, né, com o ataque em área dele, faz o Oneiros já focar o Thanatos, então, hoje, ele deu uma queda brusca, aí, no Meta, e por isso, ele ficou em nono lugar. O próximo aqui é o Odisseus, tá, é, o Odisseus, obviamente, todos que tem CR, tem que ser despertados, aqui que eu estou falando, o Odisseus vai ficar na nossa oitava posição, devido que ele está bem interessante, agora, com aquela cura dele, que ele já consegue ativar, sem a necessidade, na rodada 1, sem a necessidade de já ativar tratamento, né, então, ele fica com rodada 1 e rodada 2, curando um pouquinho, né, mas está curando aí passivamente, já ativar 2 efeitos aqui, você pode ativar tanto o revive, pode ativar a redução de defesa dos inimigos, o buff do seu time, ou preparar a armadilha com veneno aí do inimigo, então, o Odisseus, ele ficou muito interessante, hoje, para ser investido no Meta, tá certo, por causa que ele aumentou muito, as suas estratégias de gameplay, para você selecionar, no PVP, então, hoje sim, o Odisseus, ele é um personagem bem da hora, ele está aparecendo aí no Jamiel, mostrando aí para que ele veio, personagens que não aparecem no Jamiel, eu nem investiria, né, Hags, Poseidon, por exemplo, não aparecem tanto no Jamiel, a exclamação está custando aparecer, mas aqui do Tarnatis em diante, todos já aparecem, tá, mas o Odisseus, como fala, o diferencial dele seria a cura, né, a sobrevivência, ele tem ainda um revive, isso aqui é muito quebrado, esse revive dele, fora dos status dele, então, o nosso Odisseus, fica aí na nossa oitava posição, indo para o próximo aqui, vamos cair aí para a sétima posição, Sasha, então, a Sasha, ela fica na sétima posição, por ela, tem a estratégia de montar comps inéditas, montar comps com, é, estratégias bem peculiares também, isso aí, é muito divertido, quando você tem uma Sasha, você fica com vontade de testar, coisas novas, ela oferece uns combos muito fortes, né, o combo do Afrodite, por exemplo, o combo do Albafka, principalmente com o Yoga Dourado, então, ela é uma personagem que às vezes, fica até tóxica, nos times que ela tem, ela com a Artemis também, é uma coisa insuportável, ela consegue aumentar a sua velocidade, consegue dar o revive, então, ela oferece muitos combos, além de ela ser também, aquela chamariz, né, tipo assim, ah, eu estou com o Sukiô, mas o inimigo não vai querer eliminar o Sukiô, porque tem que eliminar a Sasha, ou então o Sukiô vai devolver ataque, então, quando a comp é boa com a Sasha, porque tem umas comp estranhas, né, que a galera monta aí com a Sasha, que fica meio nada a ver, então, a gente sempre tem que pensar nas comps mais da hora, então, as comps da hora da Sasha, ela incomoda demais, e por isso, hoje, ela ficou na nossa sétima posição, ela fica na sétima posição, por causa de limitação de comp, ela não se encaixa em todas as comps, então, ela é um investimento, que você tem que ter outros personagens investidos aí na conta, senão, ela não vai brilhar, igual outros podem brilhar aqui, tá certo? por exemplo, o Thanatos é um personagem que você soca em qualquer comp e ele vai brilhar, coisa que a Sasha não, só que a Sasha fica na frente, pessoas diferenciais, e o Thanatos fica atrás, porque ele perdeu a sua exclusividade, sua periculosidade hoje no meta, tá? O que a Sasha faz, hoje, nenhum outro personagem faz. Continuando, na mesma vibe da Sasha, é a Persephone, a Persephone também é uma personagem muito da hora, ficando aí em sexta colocação, na frente da Sasha, a Persephone fica na frente da Sasha, também, porque ela é fácil de encaixar em qualquer comp, né? Então, você fica lá aplicando a semente, você fica tancando aí o seu time, a Persephone, o problema dela, que ela depende muito do time do inimigo, vai ter time que ela vai brilhar melhor, vai ter time que ela vai brilhar menos, porque se o inimigo tiver muito monohit, ah, o inimigo tem, por exemplo, sei lá, um Oneiros, por exemplo, o inimigo tem, por exemplo, um Alone, aí ela já consegue dar uma brilhada melhor na situação, ah, tem um Tainatus também, agora o inimigo, por exemplo, vai ter um, como é que fala? Um Shura Divino, que já vai dar uma quebrada aí na Persephone, por exemplo, o inimigo tem lá um Sukiyo com um build de tapinha, ela consegue tancar a skill 2 do Sukiyo, mas é a skill base, meio que não serve para nada, um Aphrodite, por exemplo, ela não serve para nada, então depende muito do personagem que você, de quem que você vai enfrentar aí com a nossa Persephone, né, ah, apareceu lá um Cardia loucão lá do Cardia, ela vai tancar, apareceu um cara com borboletão, ela também vai tancar, então seria isso, ela depende muito do time do inimigo, mas não apenas isso, né, ela ainda suga a vida dos inimigos, mais ou menos com o efeito do Hags, né, então, fica com seus atacantes mais fácil para eliminar, e ela fica muito tancuda também, às vezes o inimigo pode querer eliminar ela primeiro, dependendo da build dele, e se você usa a cura, ela fica mais insuportável ainda no meta, e por tudo isso que eu disse para vocês, eu considero ela uma personagem aí que, em sexta posição, vale muito a pena aí o seu investimento, tá certo? E no para, a nossa quinta posição, vai o nosso garoto Aloni, o Aloni, ele tem aí o diferencial dele, de uma de energia, uma kill, simples assim, se for bem sucedido, pode ter mais um de energia, mais uma kill, isso é muito quebrado, você separar um de energia, para ter uma kill, e logicamente o Aloni também depende do, do adversário, né, do adversário ter aí, personagens vulneráveis, a sua espadada, o seu julgamento, então o Aloni, ele se torna um personagem, muito bom de se vestir, por causa disso, ele não brilha tanto, pelo mesmo efeito do Tanatsu, hoje nós temos tantos atacantes, no meta, que as vezes o Aloni, ele não consegue, se diferenciar tanto, ele se diferencia, pelos seus status AP, pela sua invisibilidade, quando está falecendo, pela sua troca de vida, pela sua simbiose, é muita coisa, né, parando para pensar assim, mas dependendo da build do inimigo, consegue aí as vezes, estancar o Aloni também, né, principalmente quando o inimigo tem uma júnior, tem um redutor de dano, igual a uma persephone, um aldebarã, um xion sapuri, que em breve deve chegar aí também, o seu CR, no servidor global, né, então o Aloni fica aqui, como o quinto, não porque ele não seja melhor, do que os próximos, que eu vou falar aqui, mas é porque ele é um atacante, e atacantes nós temos, bons investimentos, eu acho o cano de gêmeos, por exemplo, mais interessante, e o Sukiô, mais interessante, do que o Aloni, então, como nós temos dois S, no meu, na minha avaliação, mais interessante do que o Aloni, mais perigoso do que o Aloni, então ele fica aí, perdendo um pouquinho do brilho, e cai na, como fala, na, prioridade de upar SS, tá certo, barra X, então agora nós vamos falar, do nosso top 4, mas antes não esqueça, deixar a cara moral, com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar, eu espero que você esteja curtindo, esse bate-papo, até mesmo para, refletir né, sobre, os personagens, você concordar, ou discordar comigo, em algum ponto aqui também, fiquem à vontade, em comentar aí, nos comentários, então indo para o próximo aqui, e vamos para a nossa deusa Atena, nossa Len, mas por que a deusa Atena, vai ser melhor do que todos os outros, eu pensei bastante né, na deusa Atena, porque que ela ficaria na frente do Aloni, da Persephone, da Sasha, sendo que nós temos o Doku, hoje no meta, que também é bem da hora, um ótimo gerador de energia, e hoje a gente não está, utilizando tanto o cano de gêmeos também, para gerar energia, hoje o cano, tá doido para usar a explosão galáctica, porque ele quer ficar invisível, senão ele falece rápido né, então Atena, ela vai ficar aqui, em quarto lugar, por causa principalmente, da sua imortalidade, cara, essa deusa da guerra, que essa habilidade, quando ativa, ou se você estiver no nível 5, ela sempre vai ativar, é muito insuportável, então hoje no meta, eu vejo que tem muitos personagens, que são vulneráveis, chega lá um Aloni, vai dar uma kill fácil, então Atena, é aquela personagem, que você está nem aí para ela, você está nem aí, se o cara quiser eliminar ela, você está com foda-se para ele, vem com tudo, ela ainda vai causar um dano, vai ficar lá imortal, vai ficar imune também, então ela fica muito quebrada, quando ela está imortal, e eu acho que esse é o grande diferencial, não apenas por gerar energia, porque é o foco dela, mas por causa da imortalidade dela, então hoje, é muito personagem, que falece muito rápido, não é personagem que tem revive, então um diferencial, mas ela tem algo acima de revive, ela tem a imortalidade, e dura muito tempo, é três rodadas, desde que esteja o pardo, três rodadas, se ela for eliminada na rodada 2, ela fica até a rodada 4, enchendo o raio do saco, ainda dá para fazer aqueles loops, de invisibilidade, que a Atena está lá imortal, você coloca o outro aliado, seu invisível, e o inimigo não consegue acertar, quem está invisível, não vai selecionar, mesmo que seja alguma coisa em área, então a Atena, eu acho que, essa estratégia dela da imortalidade, deixa ela muito quebrada, não porque ela é muito perigosa, mas porque, ela sempre está lá em campo, então só você vai ver, como a Atena é, insuportável, caso você não ache a Atena insuportável, quando você tiver essa habilidade aqui, de preferência maximizada, para você ficar, mais tranquilo, sabendo que ela vai reviver, e para quem, quando ela revive, você sabe que incomoda bastante, o inimigo despertado, obviamente, tá certo? O nosso top 3, vai ficar com o nosso estreante, Oneiros, Oneiros, que nem está aqui, então vamos aqui, falar do Oneiros, o Oneiros, ele não ficou no top, tipo assim, 1 e 2, porque, referente a atacante, a DPS, eu já falei para vocês, a gente tem várias opções, mas ele não fica tão atrás, assim do Sukiyo, ele não fica tão atrás, assim, do Kana, quando o Kana, não está começando a estacar, quando o Sukiyo, está começando a perder, a sua vida, o Oneiros está controlando, então, dependendo da situação, o Oneiros pode ser até mais útil, chega um Kana na roda da 1, e tem um Shun MM, o Kana não faz nada, então, tem essa zica, a chega na roda da 1, o Sukiyo fica lá, boiando, com aquelas builds, sem tapinha, né, que o Sukiyo é perigoso, na roda da 1, quando tem a build de tapinha, quando tem o Doku, para bufar, se não tiver isso, o Sukiyo fica meio, né, assim, não intimida, na roda da 1, o Oneiros, ele já fica bem útil, na roda da 1, ele fica como um controle, é bem da hora, e depois, quando ele evolui, né, já evolui aí, para a sua próxima camada, ele ainda continua sendo um controle, mas aí, ele vira um DPS, é, obviamente, depende aí, muito da build dos inimigos, se você tiver com o Juni, né, combinho dele com o Juni, isso aí, meio que, vai, você vai conseguir evoluir muito fácil, na roda da 2, né, com o combinho de Juni, mas a maioria dos jogadores, não usa o Juni, então, ele vai evoluir, às vezes, na roda da 3, e cara, e mesmo ele causando dano legal, aí, em área, ele ainda consegue manter, o seu controle, isso aí, é muito roubado, o zero dano dele, fica lá, né, sempre quando você, você pode neutralizar, né, você pode neutralizar aí, um inimigo, eu acho isso aí, muito quebrado, por isso, hoje, o Oneros fica como, o top 3, tá, aqui, de melhor investimento do jogo, o que eu poderia colocar como adendo nele, é o custo 2, ele precisa ser, é, sempre gastador de energia, para ele ficar mais efetivo também, e o outro detalhe também, que ele é mais vulnerável a controle, né, então, o Tanatsu, não é vulnerável a controle, o Aloni, tem a invisibilidade, tal, ele, quando, na rodada da ONCE, ele fica controlado, ele ainda consegue, tirar o controle, para quando ele, fica possuído, então, o Oneros, ele tem um custo mais elevado, e, também, tem, essa vulnerabilidade de controle, principalmente, contra o Hypnus, que é o personagem que, não apareceu aqui, né, galera, mas, antes do Hypnus, e eu vou justificar, porque que é o Hypnus, é um dos melhores personagens do jogo, vamos falar, da deusa Artemis, porque que Artemis, fica em segundo lugar, Artemis, obviamente, é uma personagem muito quebrada, na sua build de brilho, mas, ela vai ficar aqui na, não porque, assim, dá para viver sem Artemis, dá para viver sem Artemis, óbvio, né, mas, Artemis, ela tem simplesmente, uma das melhores comps do jogo, simples, por ela ter, as melhores formações do game, as formações que tem, uma das melhores, um rate, né, de vitória, build de tapinha, né, com o Suki Ovinai, e com o Shura, reforçando também, talvez agora, com o Neiros, a galera, jogando com o Neiros, que não combina tanto com o Artemis, pode dar uma parada, de jogar com ela, né, mas, mês que vem, né, o meta muda todo mês, vindo aí o Shura, o Shura também, é um combinho, para ser utilizado, com o Artemis, e o Shura sendo jogado, com o Artemis também, e ela, seria por causa disso, um, comps exclusivas, né, isso é um limitante, para ela, é um problema, porque, você depende de certos personagens, para ela ser bem efetiva, aí na conta, mas, quando você monta o time, são times, quebrado, dependendo de quem, que você enfrenta, você já arrebenta o inimigo, às vezes na rodada 1 mesmo, e, acabou, e para fechar, temos o Hypnus, o Hypnus, ele fica como hoje, o melhor investimento, na minha avaliação, de SS, tá, obviamente, cada um, tem as suas estratégias, suas dificuldades, tá, mas o Hypnus, como eu trouxe, o vídeo ontem, porque que o Hypnus, é um personagem, que está, muito, com uma, forte crescência, nossa, forte crescência, nem existe isso, ele está com um, vamos pensar em uma palavra aqui, cara, ele está crescendo no meta, cada vez mais, ele sempre foi meta, mas está crescendo ainda mais, porque, ele é counter, de meta, então ele é counter de Oneiros, então ele é counter também, do futuro meta, que é o Shura, que eu acho que o Shura, vai virar meta aí, ele é counter de Shura Divino, então ele é counter, de um tanto de personagem, além dele neutralizar, alguns personagens meta, tipo maioria, inclusive, ele ainda consegue, se efetivo com seu dano, com sua cura, ele só não tem a sobrevivência, tão OP, igual vai ter aí, uma Atena, igual vai ter aí, um Odisseus, por exemplo, uma Persephone, até mesmo a Alone, ele não tem uma sobrevivência, tão legal assim, mas hoje, ele é um dos investimentos, você pode, assim, de olhos fechados, quando você despertar, o seu Hypnus, você vai ver, como ele é OP, só tem que prestar atenção, porque a galera, vai focar muito nele, sendo assim, ele vai ficar, vulnerável, a hit kill, e tal, eles vai ter que, preparar uma build, para proteger ele também, mas de qualquer forma, ele ainda tem uns status, que está legal, não são tão OP assim, para ser um SS, mas ele tem uns status aí, legal também, hoje no meta, e por isso, eu falo para vocês, desses top 12, quando ele não está aqui, que deveria estar, no lugar da maior aqui, o Hypnus, é um dos melhores investimentos, e aí, você concorda comigo, não concorda comigo, comenta aí embaixo, eu sei que Hypnus, não aparece tanto assim, no PVP, igual vai aparecer um Thanatos, igual vai aparecer, uma Atena, igual uma Artemis, ou até mesmo, uma Sasha, mas eu acho que no meta, o Hypnus, vai fazer mais falta, do que esses demais, lembrando que Artemis, está no lado do Hypnus também, então os dois, são excelentes investimentos, mas o Hypnus, por ser genérico, cabe aí, em qualquer compra, desde que você deixe, dois de energia para ele, na roda da 1, ele consegue incomodar, bastante, então assim, é só você refletir aí, se quando você enfrenta o Hypnus, você fica, cara fácil de vencer, com todos os meus times, aí você consegue tirar a conclusão, se o Hypnus é legal ou não, não é porque, os jogadores não usam, o personagem tanto assim, porque, quer dizer que ele é ruim, é porque alguns, são muito fáceis de jogar, né, Atena, é super fácil de jogar, né, temos, esse diferencial, o Alone, é super fácil, quem tem o Alone, o Padu, o Thanatos, de longe, é um dos personagens, mais fáceis de jogar aqui, mas não quer dizer, que ele é fácil de jogar, que seja o melhor, tá certo? Então é isso, vou ficando por aqui, comenta aí, o que você concorda, discorda, quem que você subiria, desceria nessa, justifica aí, nos comentários, gostaria de saber, da sua opinião também, e nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri